E aí DJ Digo Pit, avisa a concorrência que nós que entende do Mandelão, porra E aí concorrência, abaixa a cabeça e escuta seus filha da puta Ô maconha do caralho, fez eu esquecer a camisinha Ô maconha do caralho, fez eu gozar dentro da bucetinha Ô caralho, ô caralho, a maconha do Elim pra fazer eu te comer, te comer, te comer chapado Ô caralho, ô caralho, a maconha do Zonda Norte faz eu te comer, te comer chapado Ô caralho, ô caralho, a maconha do Zonda Norte faz eu te comer, te comer, te comer Configado Foi legal, foi da hora, comei a novinha da cordinha da Marola Foi legal, foi da hora, comei a novinha da cordinha da Marola Eu só digo beat, na favela ele toca Muito foda, pô DJ de Gubit Só matelão Ô maconha do caralho, fez eu esquecer a camisinha Ô maconha do caralho, fez eu gozar dentro da bucetinha Ô caralho, ô caralho A maconha do Elipa faz eu te comer chapado Ô caralho, ô caralho A maconha da Zona Norte faz eu te comer chapado Ô caralho, ô caralho A maconha do gozo do cingar faz eu te comer lombrado Foi legal, foi da hora Comer a novinha da hordinha da marola Foi legal, foi da hora Comer a novinha da hordinha da marola Eu só digo beat, na favela ele toca Muito foda, pô Eu só digo beat, na favela ele toca Obrigado.